Muita chuva e emoção a toda prova na quarta etapa do Mitsubishi Motorsports nos arredores de Goiânia. Confira! A expectativa é muito boa. Com essa chuvinha, acho que vai dar uma apimentada na prova. É a minha primeira vez e eu estou muito feliz. Acredito que vai ser uma prova magnífica. E vai ser uma recordação que eu vou guardar para sempre. Tem dois meses que nós adquirimos ele. Queremos testá-lo e a própria aventura. Então, acho que vai ser diversão, um pouco de aventura e muita amizade. A expectativa é de diversão com segurança, né? Já que tem uma chuva bacana para a gente poder se divertir e muita adrenalina. A gente gosta, tem um veículo para isso, para lazer. E o que trouxe nós aqui foi a diversão em família. É você cumprir os trajetos dentro do tempo estipulado pela organização do evento. Respeitando a velocidade que está na planilha. Tem que seguir o panômetro em um tempo determinado. Você que vai fazer o seu tempo e a sua prova. Tem que tentar seguir a planilha o máximo possível para ficar bem colocado. Eu nunca participei a primeira vez, mas já sei que não pode acelerar. É um rally tranquilo, não existe velocidade. Às vezes tem que acelerar, às vezes tem que diminuir. Tem que ter regularidade, passar nos pontos na hora certa. Não é quem chega na frente, é quem chega no tempo. Eu acredito que é dosar a velocidade com o tempo. Você está dentro da velocidade média estipulada, acho que você sai bem na prova. Muita atenção às sinalizações que estão na planilha, quanto às velocidades e aos eventos do terreno. O entrasamento do piloto e navegador. É sempre seguir as médias de velocidade das planilhas e não errar o percurso. Tomar cuidado para não fugir muito da velocidade e não se perder no caminho. Tirar o carro da garagem e dar uma brincada na lama, porque a gente mora em cidade, é difícil aproveitar um 4x4. É a oportunidade de estar juntos em família, num momento diferente. E a questão do passeio também, da adrenalina. Tem que vir e participar sempre que puder. Vale a pena. Não perde tempo não, porque é muito bom. Vem para a próxima, vocês não vão arrepender. Não perca tempo. Tire da garagem e venha passear, venha curtir. O Mitsubishi Motorsport. O Mitsubishi Motorsport.